O que é o campeão do mundo? O rali que eu estava na frente e que foi difícil gerir, foi um rali difícil, um rali que a moto sofre bastante e o piloto também, mas já terminei e queria agradecer muito a quem me ajudou, à minha equipa, à pequena equipa, um abraço a todos que trabalharam para mim, todos, um abraço especialmente aos meus mecânicos que trabalharam em casa, que tiveram um ano muito difícil e que maturaram todos os dias do ano. Um abraço a vocês. E tentar vencer mais campeonatos. Depois do campeonato do mundo há um objetivo muito importante também para mim, que é o Dakar e tentar vencer o Dakar. A diferença hoje para um piloto como o Mark é alguma. É a diferença de estar o Mark numa equipa oficial, de ter muita experiência no deserto, muita experiência nesta competição, saber gerir. As condições de trabalho também ainda são muito diferentes. Mas são pequenas diferenças que depois fazem o Mark ainda mais forte do que nós.